Especialista Arce, assim é, Palmeiras 1, São Caetano 0. No segundo tempo, Adhemar recebe livre e empata. No rebote do goleiro Silvio Luiz, Dodô marca o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Nova falta para Arce e adivinha, 3 a 1 Palmeiras. Depois do pega daqui e solta dali, Marco Aurélio diminui, Palmeiras 3, São Caetano 2.